E aí pessoal, que eu gosto de ser um vídeo a mais um vídeo, dessa vez galera, estou aqui trazendo o primeiro vídeo de Megapolis, é um jogo de criar cidades, ah, tem, é isso aí, velho, ele não, os gráficos não é essa coisa toda, tá, mas é, sabe como é, né, Bangalow, comecei a jogar agora, eu só estou no nível 3, porque tem que fazer aqueles negócios primeiro, sabe, então, tem que fazer, primeiro, o que é um Bangalow, velho, é, Bangalow, Bangalow é uma casa, velho, será, Ah, vou mandar você pra casa, velho, você é uma casa, já que você é uma casa, as casas da minha cidade estão erradas, então, a minha cidade vai ser assim, galera, está torta essa casa, velho, deixa eu virar aqui, não, por favor, eu só vira assim, velho, Então, galera, a minha cidade vai ser assim, eu vou logo comprar umas ruas aqui, decoração, infraestrutura, matajás, decoração, puta que pariu, o que é isso, velho, Ô, velho, eu quero jogar, não posso, velho, quero fazer minha cidade do jeito que eu quero, mano, velho, Então, enquanto eu estava falando, eu quero isso aqui, velho, eu quero isso, velho, Não, tchau, quero, então, galera, como eu estava falando, minha cidade, ela vai ser assim, é, esse lado daqui, deixa eu terminar com essa parte aqui, que eu, não, nunca tinha, que eu já vou mostrar pra vocês, Estradas? 50 reais uma estrada, velho, o imposto da minha cidade vai ser, sei lá, velho, Deixa eu virar aqui, deixa eu virar aqui, e outra aqui, beleza, então, olha, como eu estava falando, a minha cidade, ela vai ser assim, Essa parte daqui, se é onde tem um buga louca, não sei o que é, vai ser a parte residencial, onde vai ter as casas, beleza, Já, essa parte daqui, vai ser mais, é, a parte industrial, onde vai ter as indústrias da minha, da minha cidade, Já, essa parte daqui, vai ter a parte comercial, que é, onde tem comércio, e essa daqui vai ficar isolada, velho, não sei o que eu vou fazer não, velho, Vem, velho, aqui eu vou, deixa eu ver o que eu posso pôr aqui, residencial ou não, produção, que pariu, Ô mano, velho, tá dormindo, comprar, comprar o que, velho, sei, ah, já sei, essa parte, puta que pariu, Não posso jogar sozinho não, velho, esse cara vai ter que ficar, me enjoando toda hora, toda hora, velho, Pode tomar no cu, porra, já que essa parte vai ser comercial, essa parte daqui, vai também ter, assim, a parte de energia, Sabe como é que é? Então, ó, vou começar a mover aqui as coisas, esse daqui, vai vir pra cá, beleza, Beleza, essa daqui também vai vir pra cá, né, esses bagulho aqui, vai ser girado pra cá, assim, mas não vou fazer, na rua não, beleza, Deixa eu ver se é a parte onde tem, assim, energia, sabe, tipo, sabe, vocês estão, vocês sabem, vocês sabem, beleza, Beleza, aqui, agora eu não sei, beleza, aqui tá viado pra um mar aqui, né, puta que pariu, o que é isso, velho, Ó, o cara vai morrer, velho, hotel da ilha, aqui vai ser um hotel, mas sério, vocês estão bons, velho, pra fazer jogo, Beleza, o que é que eu vou fazer agora? Vou dar uma investida aqui, na parte residencial, puta que pariu, de mil, velho, vai lá, casa, vai ser tudo, a casa não é a mesma coisa, aqui, não pode construir mais, aí, outra aqui, 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 E até que vinha a última, outra aqui, beleza, tá um monte de barraco aqui, velho, que é isso? Ah, tá construindo, beleza, vamos sair, velho, tá construindo, vocês estão construindo? Vocês estão de brincadeira, comia nada? Beleza, a parte residencial já tá praticamente pronta, agora, o que é que a gente pode fazer? Produção, não, decoração não, Usando, cara, infraestrutura, aqui, materiais, porra, velho, isso mesmo é a questão de 1500 da população, quanto é que tá no ponto? Constrói aí, velho, deixa eu ver se vai aumentar, mas então, galera, esse foi um belo avanço, né, pelo menos eu acho, a gente já tem, pelo menos, a parte residencial construída, já temos tudo dividido aqui, temos a avenida principal da cidade, que isso acho que é uma coisa importante, deixa eu ver aqui quanto é a expansão, no próximo vídeo de Megapolis, que é o nome desse jogo, quanto é? Quanto é? Quanto é? Como é o dinheiro daqui? Então, no próximo vídeo a gente vê se consegue aumentar a parte comercial, e então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, se gostaram do vídeo, dê um like aí, se gostaram bastante, dê um favorito aí, comenta o que você achou da minha linha da cidade, não, comenta o que você achou do vídeo, avalia aí, se inscreva no meu canal se você não for inscrito, valeu, fui galera!